Salve, salve família! Vamos começar com o motovlog, é o primeiro motovlog, tá ligado? Já vou colocando aqui o capacete, só ajustei aqui a câmera, né? Espero que o áudio esteja bom e vamos de marcha, vou estar ensinando o grau de joga, né? É poucas pessoas que fazem esse vídeo, tá ligado? Bora ver! Vamos de marcha! Pega esse tênis mesmo, rasgado aqui, ó! Vai esse mesmo, é o que eu uso! Vamos de marcha! Aí, rapaziada, essa motinha já tá há maior tempo abandonada! Ixi, ó! Nem abriu a chavinha! Essa joguinha sempre tem esse problema, sempre não, mas... Peraí! Tá foda aqui, a roda trancada e o guidão trancado também! Oh, carai! Tá porra, larga a ticha! Que susto! Tá, carai! Tirar esses parafusos depois! Tá foda, hein? É isso que já dá! Coloca no pezinho de trás aqui... Aí, o segredo dessa motinha, tem que fazer isso, que ele vai, ó! Aí, ó! Tenho certeza que tá sem bateria! Ó, carai! É, imaginava! Rapaz, depois de mil anos, ligou! Mas que logo vai morrer! Eu tenho que esperar ela ficar acelerada um pouco pra poder acelerar, senão se acelerar agora vai morrer! Ó, só pra vocês verem, ó! Vai morrer, eu acho! Aí, ó! Quase morreu agora! Rapaziada, não tô andando muito com essa motinha, porque aqui a central tá meio quebrada e meio solta, sei lá o que que é! Ó! Tá ligado? Quando eu puxo pra cima, ele faz um tec! E eu tenho medo de puxar no grau e esse negócio soltar aqui, né? E eu ficar com o volante e a roda cair! Mas eu acho que não vai acontecer, não! Eu não sei! Mas bora pro que interessa, rapaziada! Eu acho que o escapamento tá meio entupido, que não tá saindo fumaça! Freita ok também! Eita, sem óleo, hein! É rapidinha mesmo! É, rapaziada! Vou tá ensinando aí como empinar com a motinha, né? Já faz uns tempos que eu não dou um grau com ela, mas... Vamos de marcha! Então, essa motinha é simples, rapaziada! Não tem nada de embreagem, puxa, nem nada! O bagulho é só acelerar e puxar mesmo e ficar atento com o freio, né? As motinhas do Japão é o freio tudo na esquerda? Eu só não sei como que tá o áudio pra vocês, rapaziada! Então, é... O freio aqui na esquerda... As bicicletas do Japão também, geralmente aqui na esquerda, então... Quem já dá grau de bicicleta, facilita um pouco pra... Quando pega uma motinha... Dá a minha volta aqui... Tem dois tipos de quem começa a grau a família Um que fica parado e puxa E tem o outro que, tipo, tá devagarinho E, tipo... E puxa Eu comecei assim, né, família? Tipo, como eu já tinha o toque do freio com a bicicleta Eu já logo lancei andando mesmo, por causa que... Particularmente, eu não curto parado Por causa que você perde o equilíbrio Você vai pra lá e a moto vai pra cá Isso eu já não gosto muito, né? Mesmo que a motinha é meio grande também Eu não curto muito, não Eu sempre comecei andando mesmo Tipo, assim, devagarinho E puxa Que aí tem mais controle, né? E também que tem muito... Ah, peraí Alivia esse freio aqui Pra quem não sabe, esse aqui alivia o freio Que a motinha fica livre aqui Fica girando bastante Aí, no caso, eu tô sem freio da frente agora E, então, família O que eu parei mesmo? Até esqueci onde eu parei de falar Aí, tem dois tipos Que eu aprendi andando E eu, particularmente, recomendo andando mesmo Por causa que Não sei como pode dizer Mas é menos medo Sei lá o que que é, mano Pode ser que só eu que eu senti isso Sei lá Tem muita gente que começa parado, né? Só que eu já não curto E a dica que eu dou, rapaziada É... Você espera o momento Que a motinha comece a ficar forte Tipo, nhe... Tá ligado, ó Escutou um nhe... Então, nessa hora Você puxa, tá ligado, ó Tipo, começou a ficar forte Você já puxa Que é... Vai no embalo, né? E é isso Só atento no freio Que se vir Vai com... Vai vir, tipo, com força mesmo Se bem que essas motinhas Não é bruta Mas, tipo Pra quem tá começando Vai vir forte mesmo O vento tá forte um pouco E tá jogando pros lados E eu perdi equilíbrio agora Foi um delay, né? Bora fazer aquele grauzinho Rapidinho Quase limitando Aí, família Lembrei agora Tem muita gente também Que puxa no grau E fica Nhe, 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 nhe Tá ligado? Tipo Pra manter, tá ligado? Tipo Tem muita gente que faz isso, família Esse daqui Eu já não curto Eu não acho muito da hora, né? Eu acho mais da hora Você chegar no ponto E meio que deixar a moto dormir Que essa motinha Como não tem embreagem Nem nada É só jogar E chega em um ponto Aqui, ó Preciso fazer nada Só no freio Essa motinha é bom Disque, é fácil Só chegar no ponto Ponto neutro, né? E só tirar a mão Tá ligado? Raspando os pezinhos Pá Dormiu Só no freio Aí, ó Ó Ó o vento Cê é louco Tá balançando demais A frente Ó 60 por hora Limitando praticamente Não sei se tá batendo o vento Pra vocês Pera aí Abri a viseira aqui Pra vocês Não sei se Ah, caralho Não deu Eu espero que a câmera Tá pegando certinho Nossa Nossa, família Só agora que eu fui perceber Que a câmera tá caído Puta que pariu Não sei quanto tempo Que já tá caído assim Mas vou assim mesmo Só vamos Dormiu Já era Só no freio Ó Parou no grau Quando chega no ponto Morto é assim mesmo Ah Entendi Por que tá caindo Por causa do Que tá balançando Agora enxerguei A câmera caindo Boa tropinha Bora de marcha Vou deixar ligado aqui Que direto a câmera Tá caindo Aí eu Pra eu ficar vendo aqui Tô pouca bateria Mas é isso Então família O jeito que você pode Dar grau com essa motinha Não é muito difícil Mas o bagulho Tem que Como pode dizer Acostumar com o freio Que aqui na esquerda Quem manda grau Quem manda grau de bike Aqui no Japão Já tá acostumado Que o freio é aqui na esquerda Tem gente que troca Mas eu já não gosto muito Que troca não Por causa que o freio De jogue é aqui Aí da bike Pra jogue É mais fácil Já tem a mãe Do freio O que muda É aqui o acelerador E a dica Que eu dou Família Tipo Conecta com a sua jog Você e ela Como pode dizer Tem um momento certo Que ela fica forte Tipo Tipo Ela dá um Nessa Nessa que ficou Meio que barulho alto Você puxa no grau Tá ligado Aí nessa que você puxa Já tá no embalo E vai facinha Tá ligado Só que se você tiver Assim Parado E sem acelerar Sem nada Vai tipo Vai ser difícil de vir Tem gente que tipo Só fica nisso Nem sobe Tá ligado Que a moto é tão fraca Que nem sobe Aí você tem que Estudar ela Tipo Ver Que parte que a moto Fica forte Aí nessa você puxa Que ela vem Às vezes vem com força Às vezes vem mansa Né Você tem que acostumar A jogue quatro tempos Já é difícil Você tem que Puxar mais na força mesmo Que é pesada E E mansa Que eu posso dizer É difícil E como essa daqui Já é dois tempos Ela já é fortinha Já é Uma das mais fortes Tá ligado Essa motinha Né Que eu tenho Tem várias outras Mas outras Tem algumas que é leve Aqui Aqui à frente Que não sei o que que é É só Puxar um pouquinho Assim ela vem É mó da hora E aqui já nem tanto É meio pesadinha Mas é forte Isso que facilita E é isso família Tem dois Jeitos que as pessoas fazem Um parado assim Com o pé no chão Né Eu já não curto muito assim não Eu já curto andando pouco Aí eu vejo O ponto forte da joga E puxa E só acostumar com o frame É pra não virar Tem gente que Só fica acelerando E vai Sai arrastando o joelho Por causa que não sabe frear E nem voltar a mão direito Aí nessa fica machucando A pé Mapa de coisa Que tipo É só fazer Pum Assim que já era Tá ligado E é isso família Não tem muito segredo não Essas motinhas Só pegar o ponto forte dela E frear Acostumar com o freio Que tipo É o mais importante do grau Aí Como eu já tô acostumado Já sou meio diferenciado Já quase limitando ela aqui Vou até tirar o caninho Que foi pra fazer barulho Olá Ó Ó cortando giro Limitou Ó a lombadinha aqui Quase subiu Essas motinhas É foda Caralho Deixa eu ver Se vocês estão vendo Certo Aí tá certo Dá minha volta Aqui rapidinho Foi foda Que quando eu puxo A câmera cai Mano Ó limitando De novo Depois dessa lombada Que essa lombada Foi foda Quase caí Vai limita Limitou Aí Que nem aqueles gringos Tá ligado Vai cair Deixa silêncio Pra tiazinha aqui Ó os gringos Só no freio Aqui ó Fazer menos barulho Que eu tô aqui Nos rataquei Perto de casa Pra não incomodar Os Veinho Que tem bastante aqui Mas é isso Família Tipo Bagulho é Acostumado mesmo Com o freio E a motinha Bagulho é Só ir treinando Que vai Eu já fui Começando Tipo Chego 10 Por hora Por hora Aí eu puxo Tem gente Que começa Com 15 E 20 Mas tipo Eu deixava No 10 E acelerava E quando ficava Forte Já tava uns 15 Ou 20 Tá ligado Aí nessa Puxa E freia E é só isso Família Puxa E freia Ei Não vai querer Logo ir longe Que tipo Você não vai acostumar Com o freio Que geralmente Vai Sem frear Tá ligado Que essa motinha Nem precisa fazer nada Que ela já volta Só soltar um pouco Que ela volta Suave ó Opa Vim demais Mas tipo Pra quem tá começando É sério Tipo Puxa e já solta Então já desce né Não sei se eu tô Consigo ensinar bem Mas é isso família Não tem muito segredo não Você chega aqui Pegou o ponto forte Freou Um pouco Pra não virar né Tá ligado Suicida Soltava devagarinho Só Limitando de novo Só vamos Balançou Tipo Quando tava Balançou Quando ia fazer Quebrão Você é louco Dá um medinho Quando acontece isso Sobe carai Tem que puxar Mais forte No braço Vai porra Vai balançar Bastante agora E carai E é isso família Não tem muito segredo Essa motinha é fácil A outra Já nem é tanto Tá ligado Tem embreagem Tem freio no pé Pra algumas pessoas É fácil Mas eu que ainda Tô no processo De aprender Tá difícil né Mas tá indo Esse aqui é o meu Primeiro motovlog E tô tentando Gravar uns videozinhos De motinha E como uma pá de gente Me falou Pra gravar esse tipo De vídeo Com essa motinha Pra ensinar Alguma coisa assim Tô gravando Tá ligado Mas é isso família Espero que vocês gostou Do vídeo E segue Segue não Errei carai Se inscreva no No youtube aí Quem puder Vai ajudar bastante mesmo Deixa umas curtidas Se gostou E é isso Se quiser comentar também Isso salva Vou tá respondendo Geral que comentar E é isso família Espero que eu Pude ajudar vocês Querendo aprender Grau de joguinha né E vamos de marcha família Até o próximo vídeo Falou